Somente essa semana, o preço médio da saca do café tipo 6, bebida dura, subiu R$ 17,00. Soltou de R$ 460,00 para R$ 477,00. Em relação ao ano passado, que o preço médio era de R$ 270,00, essa alta foi de 77%. E eu converso com a Quimedes Colli Neto, que é o presidente aqui do Centro Comércio de Café de Varginha e do Estado de Minas Gerais, para explicar para a gente sobre esse aumento. Esse aumento realmente representa, está sendo bom para os produtores, Quimedes? Ele está sendo bom para aquele produtor que deixou de vender o café, teve condições de segurar, na sua grande maioria já venderam, então já realizou um prejuízo. Este momento é um preço melhor, alguns produtores se aproveitando deste preço, mas é relativamente bom, porque nós estamos tendo uma alta em função de uma seca, e seca significa prejuízo no campo. Quer dizer, nós temos preço bom hoje, mas vamos ter prejuízo daqui a pouco com a próxima safra. Você acha que esse preço vai se manter ou deve subir nos próximos dias ainda mais? Qual é o patamar que você espera que esse preço chegue? É difícil dizer a que nível o mercado vai chegar. O mercado subiu bastante. Isso tudo vai depender de até onde essa seca vai. Até que ponto existe uma quebra e qual é o número dessa quebra que ninguém sabe. Se nós tivermos uma quebra muito grande e for pior do que aquilo que está imaginando, com certeza o mercado deve subir mais. Agora, se for dentro do esperado ou tiver uma pouca quebra com relação a essa safra, logicamente o mercado deve se situar por aí mesmo. No ano passado, em visita aqui a Varginha, a presidente Dilma anunciou a compra de 3 milhões de sacas pelo preço de R$ 343. Então não compensa mais o produtor vender essas sacas. Como que o governo agora vai proceder? O governo, na verdade, não fez nada. Ele falou ano passado que ia comprar R$ 343, jogou um problema para frente, que no momento ele não tinha solução. Hoje o mercado não precisa desse preço, que está muito acima. O produtor acabou perdendo o valor que ele pagou pela opção e vendendo no mercado. Quer dizer, o governo não tem estratégia nenhuma para o mercado, não existe política nenhuma nesse momento para o mercado de café. Você acha que a safra do ano que vem está comprometida também? Olha, os sentimentos que a gente tem é que o mercado está sentindo que existe uma quebra muito grande. Diante disso, eu acredito que o importador está se precavendo, o mercado está muito firme. E vamos aguardar a colheita para a gente ver que tamanho que é o prejuízo. Então, obrigado pelas informações, Aquimedes. Eu conversei com o presidente do Centro Comércio e Café do Estado de Minas Gerais, Aquimedes, Colin Neto. Agnaldo Montesso, para o Jornal Cidade. 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 Agnaldo Montesso, para o Jornal Cidade.